A gente precisa escutar canções. Eu sei que vocês amam, eu amo, todos nós amamos música. E é quase impossível eu dizer para vocês assim, ó, tal coisa, tal coisa vai cair de tal jeito. Por quê? Olha a gama de coisas que nós temos possibilidade de ver. A gente vai ver desde o Chico Buarque até o Mano Brown. Olha que loucura. Eles são maravilhosos, os dois, inclusive. Vamos tentar pontuar algumas coisinhas para a gente tentar pensar quando aparecer uma música, oh my God, o que eu faço? Olha aqui. Primeiro, sambas. Em geral, os sambas, eles vão ter relações com as suas comunidades. É assim que o Enem gosta de colocar. Eles colocam sambas de Noel Rosa ou Cartola ou algum samba-enredo de alguma escola de samba. E aí, esses sambas vão fazer associações com questões históricas. Ah, lá na comunidade tal, ah, lá na cidade tal. E ele vai fazendo as relações históricas. Então, normalmente, quando aparece um samba, é para você fazer essa relação entre o que está escrito na música e o momento colocado para ser debatido. Tem aquela coisa do despejo dos grandes curtiços do final do século XIX, no início do século XX, parece muito nos sambas cariocas. A saudosa maloca, maloca querida, vocês já devem ter escutado, tem a ver com isso. Então, vamos olhar. Samba, questões sociais. Samba, questões de território. Agora, MPB, que também é um leque desse tamanho, né? Brinquei com o Chico Buarque, mas ele é uma das figuras que mais aparece na prova do Enem. Ano passado não apareceu, mas, assim, nos últimos milhões de anos, apareceu quase todos. As canções dele aparecem para vocês interpretarem o que está sendo dito. Então, vai ser muita canção para a gente tentar interpretar o amor, a vaidade. Vai falar também um pouco sobre intertexto, né? Misturas de um texto com o outro. O Chico Buarque é uma preciosidade para vocês darem uma olhada nas questõezinhas sobre ele. Na MPB ainda, legal chamar a atenção para os grandes festivais. Aconteceu na década de 60 no Brasil, assim, um boom de festivais de música. Nesses festivais, se lançaram figuras como o próprio Chico Buarque, Gilberto Gil, Os Mutantes, Caetano Veloso, Edu Lobo. É uma galera. Inclusive, sobre a loucura que a MPB representou na década de 60 e 70, fica a dica de vocês assistirem a um documentário que chama Uma Noite 67. Super disponível por aí. Fala sobre os grandes festivais em que as pessoas iam às loucuras, assim, para assistir. Cada um tinha o seu autor preferido, cantor preferido, tipo futebol, só que com música. Assista a um documentário super histórico, valioso, com letras de grandes canções que vocês podem trabalhar para interpretar. Aqui, Bossa Nova, a coisa mais linda, mais cheia de graça, a garota de Ipanema, nasce com a Bossa Nova. Chamar atenção para a Bossa Nova, por quê? Era um movimento um pouco mais aburguesado, que a gente diz, da zona sul carioca, que falava sobre as belezas do rio. É uma coisa meio JK. Inclusive, a Bossa Nova nasce nesse ritmo de 50 anos em 5, do crescimento brasileiro, de mostrar um Brasil lindo. Tanto que o Garota de Ipanema, mostra não só a mulher, como a cidade em si. E a gente também tem um novo ritmo que se cria aqui. A Bossa Nova ficou muito famosa internacionalmente, por causa dessa coisa de um violão diferente, do uso do ritmo diferente. E as letras são muito letra de amor, muito letra de mimos, uma coisa mais fofinha. Então, que a gente diz que ela tem mais intimidade, um vocabulário mais de intimidade, mais de relacionamentos. Então, vai aparecer aqui escritores muito famosos, como Vinícius de Moraes, que se tornou um ícone da Bossa Nova, o compositor Tom Jobim, Elis Regina, que vai aparecer tanto na Bossa Nova quanto na MPB. A gente vai ter a Miúcha, tem um disco, que é legal também vocês escutarem, que chama Chega de Saudade. Tá? E aqui, tradicionalismo regional. Em geral, existe assim, essa coisa de aparecer volta e meia, alguma música lá, como o Asa Branca, né? Lá do Nordeste, pegar Luiz Gonzaga, ou então vai lá para o Sul e pega um Tchê Garotos. pensar que algumas músicas vão aparecer com esse tom mais regional para a gente poder identificar essa coisa do regionalismo na linguagem, das diferentes formas de falar a língua portuguesa em diferentes regiões. Ficar atento aqui. E para finalizar, e não menos importante, a participação do rap, do hip-hop, dos slums, e inclusive, aparece também funk. A gente já teve funk na prova de 2019. Normalmente, quando aparece rap, hip-hop, também vai discutir a questão ou do vocabulário das periferias, da quebrada, ou vai discutir problemas sociais. Uma questão aí que caiu com o Manu Brown, né? Falando sobre qual é o espaço que a gente vai ter de divertimento dentro da favela e qual é o espaço do centro da cidade. Porque a favela não tem esses lugares para se divertir, para poder jogar. Então, percebam que vai ser um pouco nesse sentido que vão aparecer essas canções. Tá? Fiquem ligados nisso.